A juventude do PDT de Maringá aponta o dedo contra o vereador Cristian Marcos Maia da Silva, eleito em 2018 na lista do partido com o nome social de Maninho. Desde 1997, a Lei Federal 9.504 consente a candidatos de usarem nomes pelo qual são conhecidos em detrimento do nome civil. Bom, o vereador Maninho, apesar dele ser do PDT, que é um partido com claras linhas progressistas, ele tem se manifestado contrário às nossas pautas, principalmente voltadas para a diversidade, pautas que são bem claras no nosso estatuto do partido, e a gente acredita que ele está alinhado com um conservadorismo que não condiz com o nosso partido. Então, a gente solicitou à direção estadual que analisasse o caso, que se pronunciasse, e a gente aguarda, então, a resposta da direção estadual para ver o que os dirigentes acreditam que seja a melhor situação, a melhor coisa a se fazer nesse caso. Para que o nome Maninho aparecesse na urna eletrônica, o então candidato Cristian recorreu aos efeitos da lei, mas na hora de conceder o mesmo benefício a pessoas LGBT e mais, o vereador decidiu que não era o caso e votou contra. E o projeto foi rejeitado por 7 a 6. E o voto contrário do vereador Maninho foi decisivo para que o projeto fosse rejeitado. Nós vamos conversar com ele. O Clécio, você poderia, por gentileza, chamar o Maninho? Nós temos que conversar com ele sobre a juventude do PDT. Sim. Vamos falar com ele. Você sabe que até hoje eu não consegui dar entrevista para ele. Eu não consegui dar entrevista. É, eu acho que é no interesse dele, porque o pessoal da juventude do PDT está pedindo a cadeira dele, né? Pela questão de... eles acusam ele de infidelidade partidária. Então, como a gente está fazendo o material com o pessoal, eu queria dar a oportunidade dele falar também, né? Sim, vou chamar ele aqui, mas... Veja lá. Beleza? Bom, então nós conversamos com o assessor do vereador Maninho, o Clécio, que gentilmente está pedindo para o vereador vir falar com a gente sobre o tema. Não quer falar sobre o tema? Ah, ele falou que desconhece isso. Então, eu mesmo... Não, eu estou informando, né? Eu estou informando ele que eu estou fazendo uma matéria e o pessoal do PDT, jovem aqui da cidade, está acusando ele de infidelidade partidária, né? Então, ele não está sabendo disso. Ele falou que não tem nada a declarar. Foi o que ele me passou. Ele não quer falar sobre o tema. Ele falou que não tem nada a declarar. Foi o que ele me passou. Não, então está bom. Então, eu preciso dar o espaço para ele, né? Sim, dar o tempo. Porque, senão, eu não quero publicar o material, ele vai tomar conhecimento na publicação. Então, está bom. Bom, portanto, pessoal, o espaço foi concedido, como a gente dizia para vocês, e estamos sempre à disposição para ouvir o vereador Maninho. É, o vereador Maninho, ele, ao longo do tempo, ele vem demonstrando que não tem compromissos com o partido, né? Embora ele tenha se filiado ao PDT, quando a pessoa se filia a um partido, ela tem... Ele deveria, ao menos, conhecer as linhas ideológicas do partido, conhecer que o PDT é um partido, historicamente, que agrega movimentos sociais, tem movimentos de diversidade, movimentos de juventude, movimentos de mulheres, e esses movimentos, eles conduzem a linha ideológica do partido. E o vereador Maninho, ao longo do tempo, vem mostrando que prefere ouvir as suas bases de votação, ao invés de acolher, entender a posição do PDT nas votações municipais. Além de ter votado contra dois projetos LGBTI e mais, Maninho também tirou uma foto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sua visita a Maringá, no início de outubro. No dia 15, Maninho foi a Curitiba e tirou uma foto com André Menegoto, presidente do diretório do PDT no Paraná. Na foto, Maninho aparece segurando uma camiseta com a escrita, agora é Ciro. Matheus Gimene Buso, secretário de Diversidade da Juventude Socialista no Estado, e Gustavo Ramos, presidente da Comissão Provisória da Juventude do PDT em Maringá, dizem que a foto com o Bolsonaro representa o verdadeiro pensamento do legislador, e que a foto com o presidente do PDT é só por medo de perder o mandato. Na minha visão, eu acredito que a foto com o Bolsonaro é uma foto espontânea, que de fato é o que ele acredita, e a foto com o presidente estadual do PDT foi uma foto mais para agregar para ele, para ele não ser expulso do partido.